Sabes que foi ver o Benfica. Foste foi ver o Benfica. Foste foi ver o Benfica. Foste foi ver o Benfica. Não, não, julgo. Eu também... Eu é assim. Tu escolheste mesmo. Eu fiquei com inveja, juro-te. Não, não é assim. E fiquei. O jogo todo. Cada golo pensava. E aos putos do Rui. Estou a delirar. A sério. Não era por dia. Era pelos putos. Sim, sim, sim. E os putos devem estar. Sim. Porque os putos têm uma postura. Foi um jogo arriscado. Foi. Fica braga. Foi, sim, senhor. E os putos têm uma postura que é... Eles estão-se pouco a cagar. Quem é que está ali ao lado? Ou quem é que está com a azuleira? Era golo. GOLO! Agarraram-se o caralho. E um gajo que tem mania. Que é adulto. Que sou eu. GOLO! GOLO! Boa, filho. Cinco. GOLO! Peço desculpa. Estou a meter-me à frente. Estou a incomodar aí atrás. Peço desculpa. E é boi da Benito ver que... Não é preciso. Não, mas ninguém incomoda. Não, ninguém incomoda. Está tudo assim. Como aos putos. Está tudo puto. No estádio está tudo puto. É tudo puto. É tudo puto. Eu só percebi isso já no fim. Já quando vira embora. É o gajo perder as... É tudo puto. E as neiradas. Claro. Claro que sim. Lindo, lindo, lindo. E o meu Diego, sabes como é que é o meu Diego? Ele quer meter-se em cima... Eu adorava ter... Estava com o coiso de estar lá. O meu Diego mete-se em cima de tudo. A cadeira não era para sentar. A cadeira era para estar em pé. Ele ou vai ser... O Diego devia estar na claque. Não, o Diego vai ser da claque. Ele quando crescer, ele vai ser da claque. Nas costas do outro, da frente. E o cara... Golou! Golou! E a mãe a meter-lhe as mãos nas... Ai, filho, tu vais malhar daqui abaixo, filho. A meter-lhe as mãos nas costas. E eu para a pessoa da frente. E eu peço desculpa. O pé dele está nas suas... Eu peço desculpa nas suas costas. E a pessoa lá à frente... A pessoa que estava lá com o pé nas costas... Está tudo bem, caralho! E o homem fica! E fica! E fica! Mas eles são cá. What up, what up? Como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é que é a situação financeira do tracejado e do trace contínuo. Yuri, fala-me bem... Situação. Para hoje. Boa noite, Rui. Boa noite, companheiro. Boas. Como é que vocês estão? Bem. Ninguém quer saber também. Olhem, então vamos ver um vídeo de Tiagovski. A minha primeira vez a fumar erva. Amsterdão. Mais de 18. Atenção. Bom, começamos assim com... Este vídeo é para mais de 8 anos. Ok. Muito bom. Todas as atividades... Ele está a cumprir com o acordo... Acordo Ortográfico. Não levo ao senso do T. Ok. Todas as atividades realizadas no vídeo foram dentro de estabelecimentos. Pronto, aqui há estabelecimentos. Lá há estabelecimentos. Apropriados para tal e onde tudo é legal. Visto estarem em Mosterdão. Ok. Obrigado a todos. O quê? Obrigado a todos. Obrigado. A todos. Espero que gostem do vídeo e da minha experiência. Ok. Ah pá, bacana. Apesar dos erros e não sei o quê. Está tudo bem. Está tudo bem. A dizer isto... Se calhar não é tão fixe assim dizer isto também. Vamos ver. Mas... Ai pá, pô, problema. É uma live. O que horas são? 7h47minhá. E onde é que nós vamos? A poste... Ele não foi à cama. Foi não. Isto foi depois de uma live qualquer que ele fez e ele arrancou. Estava na Twitch, está no aeroporto de repente. Exatamente. É para ir para Amsterdãos? Então bora. Vamos para Amsterdãos. Como é que nós vamos, Paulo? YOLANDA! Amsterdão! Amsterdão! Ah, pois é. Nem vai ser bom. Vamos fumar uma ervinha. Já estou com a boca. São lá as pessoas de quem? Não, nós temos que dizer isto. Vamos ter que não fumar erva. Nós vamos ter que fazer isto várias vezes. Mas já, malta. Vamos apanhar o voo para Amsterdão. Estou cheio da sonda. Deixas não a tomar pequeno almoço, etc. Vamos fumar tudo para vocês. É isso. Vamos ser já vir no time. Digo-te já. É assim, eu admiro. Ser vlogger não deve ser fácil. Eu acho 7h e tal da manhã. Eu não conseguia estar assim. A fazer um vlog. E estar... Imagina. A minha dificuldade é pensar nestas merdas assim que é. O ambiente... Estão pessoas ali... Puta, isso é incrível também. Que o rapaz está a olhar. Está ali um rapaz. Está. Ele está a olhar. O que é que este caralho está aqui a fazer? Claro que ele está a filmar. Com a puta da câmera na mão. No porto logo. Tu caralho estás aí também com essa puta dessa câmera para aqui. Dá-me mas é capaz que há a câmera também. Claro. Foda-se. Mas pronto. É muito bom. É de valorizar estas merdas também. Pois é. Antes disso, pequeno almoço, temos aí a nova convidada. Eli, como é que estás? Quem? Estás bem? Eu estou... E Eli. Afinal é Eli. Pequeno almoço. Pois é. Pois é. Pequeno almoço. Parece que está com... Vai de cachorro, louco. O que é que eu quero? Qual é que eu quero? Eu quero um cachorro. Tem molhos? Só para por aqui. Uma Coca-Cola, seus irmãos. Não é para beijar-te a levar. Não é para beijar, hein? Ai, pá, depois está-te a gozar. Pensava, aliás. Não tinha visto ainda. Não tinha visto. Não sabia. É que não sabia estar ali. Já almocei pior que isto. Pois é. Vou tomar aqui também um cappuccino. Ok, ok. Isto é um pequeno almoço. Sim. Agora excêntrico. Cachorro. Tem cachorro especial. Eu vou correr, Paulo. Cachorro com tudo. Uma cena de maçã e um pastel de nada. Assis altamente só. Dá toda a gente super animada, sem nenhum sono. Está tudo ao mais alto nível, ó. Espeitante. Ai, bonito. Já vem ter curtido, pá. Já, foda-se. Ah, pois é. Já chegamos, olha aí. I am Amsterdam. Isto, esta coisa aqui. I am Amsterdam. Isto, pois, aqui, tira-se. O quê? Já tinhas falado sobre isto no outro vídeo. Depois tira-se. Tem que se tira-se. Se este é o avião. Isto já é estranho agora. Ele já saiu também há bastante. Ele já está usado como estilo. Mas pronto, mas cada vez. Isto é coisa que eu também não deixaria. A etiqueta, não é? A etiqueta ali pendurada. Estamos em Amsterdam. Vamos agora à casa que alugámos, para ver como é que estamos. Para a primeira vez, o bolo correu bem. Não é gostei. E o teu Jorinha? Amém. Ah, pois. Fora o mesmo, bolo. Está ao vivo, é o que interessa. Um misterdome. Pois, não. É o mesmo. Fora ainda viens de fome. Olha que coisa. Maltinha, vamos no Uber. E a gente da Uber. Olha ali. E vamos nós três aqui. E depois não tem nada no meio. E vamos eles dois ali, meu. Olha. Olha. Está bem. Estou com uma fome. Jesus. Maltinha, já cá estamos na casa. A casa é bem bacaninha. Olha a grande casa, puto. A casa é bem bacana. Tem uma vista. Tomas. Bem fixe até. Olha lá. Tinho. E aí, cura-te, vai? A casa também é bacana. Está fixe. Está fixe. Olha aí. Ih, olha a vista. Estava cá. Não bate assim. Vamos levantar o drone. Ganhar o drone. Lá vai. Lá vai. Dinha, Paulo. Vamos tu. Ninha, por favor. Maltinha, estamos no comboio. Olha aí. Ganhos aqui. É brutal. Pá, grande viagem mesmo. O que é que vamos fazer agora? Vamos tomar um. E vamos ali numa coffee shop. Pá, adoro. Para quem não sabe, é Belcalo. Ah, pois. Ah, pois. Não me fodas agora, o Tiago. Só chamaram-me. E vocês já sabem. Se não tiverem mais frito, vamos lidar um bocadinho. Vamos muito nessas mesmas. Este vídeo é realizado dentro de um país. Pais. De um país. Onde a weed é legal. Não repitam qualquer tipo de atividade que não seja legal no vosso país. Pais. No vosso país. Está bem. Ó Tiago, pronto. Isto. Mas está bem. A vida do chão. Isto só faz mal. Ah, pai. Mas eu consigo entender. Eu consigo entender, pá. Isto foi uma forma que eles arranjaram. Epá, foda-se. Ah, tenho que teres público. Beda jovem e a mulher. Consciência. Claro, claro. Caralho. Epá, consigo entender. As vezes soube da pobre nestas merdas. Mas é verdade. Apetece-me criticar também. Dizer assim. Não, caralho. Vão. Porque nós estamos nos... Eu, demais, estou-me a pôr no mesmo nível que eles. Só que lá que o público deles, eles sabem qual é. Eles sabem, exatamente. E é bom ter noção disso também. É aqueles que dá para enganar. Mas também, pá. Escrevam bem, então. Também para ensinar os putos a escrever bem. Pois é. Pois é. Porque depois os putos já não fumam erva. Mas pá. Escrevem. Mó. Pronto. Como és tu. Nós só vamos experimentar. Estamos aqui, não é? E é tipo tradição. Era chunga não experimentar. Então vamos lá a coffee shop. E não é tradição. Já o excêntrico vem com esta. Ah, pois foi, pá. Não é tradição. Não é tradição. Tradição. Imagina. É diferente de... Se fosse tradição, eu levava o meu pai. Ele tinha que ir fumar erva. Porque é tradição no país. É tradição. Preciso chegar e fumar. Não é tradição. Não é tradição. É de fazer muito bem experimentar as merdas. É uma merda que dá para fazer. É cultura de lá. É liberal. Nesse aspecto. Não é tradição. Então, é vinha. Vamos lá ver o efeito que é que ele não vai fazer. E pronto. Vai ser engraçado estes vingos, não é? Mas a máscara do gajo já vai dar. Deu um sobredeiro. É, não sou a primeira vez. Sabe o que é que vai dar, Tiago? É verde. Verde. Essa é engraçada. Essa é engraçada. Eu vou ver o Tiago assim. Mas já, vamos tentar ir numa coffee shop fumar um. Depois, como é qualquer coisa que não... O Chantra quer mesmo chupar pílulas, não é? Ó, sabes qual é a cena mais engraçada da viagem toda? Que eu ainda estou aqui, estou mesmo curioso para saber. Depois destas horas todas... Ainda só a câmera para mim. É de te ver a fumar. É de te ver a fumar. É de te ver a fuma. Pois é. Eu... Não dormi mais para te ver a tia. A fumar. Amo-te. Podes pegar-la para fora. Só para dar... Nós não podemos gravar lá. Lá é onde estão as meninas nas montras e tudo. E tem a n-cenas tipo torno-ví. Nós não podemos gravar lá. Pá, nós isso. Isso não dá para fazer. Não contem com isso. Este saquei da neto, este vídeo. Isso passa, c****. É de te ver. Será que o Cêntrico foi uma... Bom... O Cêntrico já está ali a rolar. Foi o quê? Estamos aqui uma desmota. Pá, espero que sim. Estou a curtir a vibe da Ellie. A Ellie é do caralho. É do caralho, puto. A Ellie é a 5 estrelas, a miúda. É, puto. Porque ela está ali, chill, na cena dela. E está... Não fala muito, mas o que fala, fala normal. Um sorrisinho sempre em postinho. Estão a ver? Um sorrisinho normal. Ainda não falou nada, praticamente. Mas dos stories que vimos, também não falou muito, não falou nada, mas... Eu não sei, estou curtindo a vibe dela. Pessoal, sabia a Bíblia? Eu nunca pensei em gravar. Ah? Para eu tomar um chão. Juro. Eu sinto quem é claro. Pessoal, meu Deus. God's sempre. Eu sinto que tu é o maior. F***. Ah. Aí, ó. O Cêntrico... Opa, para com isso, Tiago. Ó, Tiago. Que porra. Moças. Anto. Adoro. E vamos lá ver se bate ou se não bate. Pessoal, siga lá. Vamos experimentar a primeira erva na de Minas. Vocês não façam isso, já sabem. Só estou a fazer tudo aqui. É mistério. Vamos lá ver. Pá, curto bem deste espírito, ao mesmo tempo. Que é, parece genuíno. Parece que ele nunca fumou mesmo. Sim, não deve ter fumado. Acho que não, mesmo. E, tipo, estava bacana. Está, tipo, com o espírito certo. Só que depois não sabe travar, trancar. Enrolaste-me mal sempre. E Eli. A gacha mais bacana de sempre. Já. Adoro Eli, já. Ah, filhos. Já tenta fazer um acento. O que é muito bom. Não vai bater. Não, pá. Estás a desperdiçar. A única coisa que bate é o fumo. Bate e sai. Bate e sai. Mas pá. Eu gostava de ver. Ele ia dar um bafo. Adorava. Só para perceber. Ah, ok. Olha, o Cêntrico. Ai, não. O Cêntrico está com o ar bem confortável. O Cêntrico mete logo os olhos na gruta. Já estou. Já estou. Já estou. Ai, eu bafo de picha também. Picha, tipo, mais uma quarta-feira. Mas tá, pá. Mas tá, tá diferente. Esse é o índice. Cêntrico. Viste os olhos do Cêntrico? Vim, vi, vi. Parecia que estava debaixo d'água. Prenda-se. Muito bom. A chão de som. Cêntrico. Esse é o índice. Cêntrico. Agora viemos aqui a um restaurante que eu não sei o nome. Maria Ceticales. Por isso é da Maria. E aqui estamos nós. Mas a câmera está estranha. Está estranha, e tu? É da Coca-Cola, primo. Isso faz mal também. Vidas com gás. Temos aqui arroz. Batata. Senhor, o que é isto? Está-me a dar fome agora. Estes gás estão a consumir também. Agora está-me a dar fome. Têm que ser uma de gomas. Já não é muito bem assim, não. Mas está... Olha lá, esta loja que eu... Com o que é que está pagando. Onde é que nós vamos agora? Se calhar, há... Red Light Street. E depois já há Blue Light. Eres gás. Red Light é onde está tudo. É onde está tudo. Bem, nós viemos aqui um pacote de choc. E vocês comem uns cafés, e aqueles pacotes de açúcar, e um guardanapo. Aqui não. É um mertalhinho e um filtro. Vocês não sabem. É um mertalhinho e um filtro. É um mertalhinho. É um mertalhinho. Eu gostava de ir ver. Não ia? Ias fumar também. Ias acabar por fumar também. Mas gostava de ir ver. Ia fazermos... E se a gente fizesse um mertalhinho? Ia, vai. Mertalhinho? 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 Era a primeira data e acabava a tudo. Um rally de tascas na Holanda, acho que não é conseguido. Mas deve ser engraçado. Putz, eu estou com inveja. Aquela inveja é boa. Tipo, estou a ver que eles são a curtir ali. Estão amigos a divertir-se em Amsterdão. Parece-me bem. E eu estava dando conteúdo para o nosso canal. Olha. Aponta. Aponta aí. Ai, aponta. Depois de comprar a erva. É preciso passaporte. People. Não é? Acho que não são boas. Simbásicos. Mas vocês chegam cá fora. Está com uma etiqueta ali. Isto é etiqueta do quê? Não sei. No chill. Aqui, em Amsterdão. Ele está com o QR Code no... Ele não tirou a etiqueta. Ele não tirou a etiqueta. O QR Code, Tiago. Então, Tiago. Presta, tira a etiqueta, Tiago. Quando compras merdas, tira-se a etiqueta, caralho. Essa etiqueta é que vem aqui. Já me dá estranho. É aquelas do Clarinho. O que é que é? É uma experiência no canapé. Estou-me sincero. É uma experiência muito, muito pouca. Bem, maltinha. Ainda a baguear aqui. Foram os três horas. Um anos e tal. Poxa, a gente está sempre agarrado lá. Poxa. A baguear aqui. Foram os três horas e tal. Acabámos de assistir a um espetáculo ao vivo de porno. De porno. O que é que é? Só num dia, fomei a erva e vi um espetáculo porno ao vivo. Ah, fixe. Está sendo engraçado. Agora, vamos a ir a uma coffee shop. Minha puta. O excêntrico, entretanto, é chinês. Bem, maltinha, viemos aqui a outro coffee shop. Aí, olha. Estou a brincar, aqui é legal. Hã? Tem os drogados todos. Obrigada. Aqui é legal. E aí, puta, olha a turma. É só bacanas. Aí, foda-se. Estes gatos estão a viver. Isto é o dream. Está tudo a olhar para a Eli. E é? E aí, foda-se. É só erva, puto. O homem está doido. E é com caralho. Bem. Eu apanhava uma... Só de erva, puto. Não conseguia fazer mais nada. Não sei o que é que eles vão fazer a seguir, mas eu não conseguia fazer mais nada. Nada. O bicho vai passar a ser o bicho de erva. Isso está a pegar um bom bicho. Estou a ligar para não quebrar. Não tínhamos. Isto está um maravilhoso mec. E por sinal, aqui é um bocadinho para o caro. Agora vamos comer. Vamos voltar para o hotel, porque está na hora. O Claudio está a passar um bocado mal. Teve aí uma bad trip, não é? Não, não, não. Não, não, não. Está assim um bocadinho. E é um Claudio está com uma tal e aí, gata-ma. E é o centro. O centro é que diz que haja batatas. Foda-se. Vai. O que é que se foda? Coca-Cola. Puta, eu me ensino a Coca-Cola. Que estes gás têm? Bom dia, malta. Acordei umas duas horas de tal. Já tomei malinau. Eu vou ver o que está mesmo. Impecado, pronto, para mais um dia. Pois, curtia. Descomentar aí outro tipo de tevinha. E descomentar também umas cookies de erva que existem. Era um bocadinho que gostava de experimentar para terminar este episódio. Então, pois, até está fixe, mas aqui está sempre um frio do caralho. Por isso, acompanhem-me que daqui a bocadinho já vamos ser de casa. Até já. Alguém, temos agora aqui um coffee shop. Hoje vamos experimentar os wheat cakes. O ambiente aqui está muito. Aí é, muito boa. Eu estou com inveja. Isto já não era capaz, pá. O quê? Experimentar assim bolos. Ah pá, eu também não. Pelos vistos, isto aqui é só passar de uma hora e tal, é que dá uma hora ou mais. É que dá coisa. E ficar numa ansiedade. Eu não curto boas. Eu também não sou muito doces. Mas estou com uma inveja boa destes gajos. Estou a curtir para caralho, meu. Foda-se, pá. E eles são mais. E a gente está aí, os livros, o álbum, que é um vinho excêntrico. E é ali. Não dá para ver muito bem porque estamos assim. É um ambiente mais chá, tem que estar vendo toda a gente a fumar. Vou experimentar aqui o space cookie. Já dá uma trinta. Não dá para ver. Já quer outro. Não dá para ver. Não dá para ver. Não dá para ver. Não dá para ver. Não dá para ver muito bem porque estamos assim. Não dá para ver muito bem porque estamos assim. Temos as cookies ou brownie de erba. Como é que eu estou? Na boa. Não dá nada. Mas também diz o que é que ele demora a bater. Pois. Mas centra como ele está na boa. E ela está um bocadinho. Parece. A Joana está na boa. É ali está um bocadinho. É ali está um bocadinho. Olha para ver. E o que é que é esta merda? Cookies. Olha aí. Aqui tem tudo, mano. Mas isto é bolechas, caralho. Magic, churou. Que bolechas? É Magic cookie. Mas olha aqui. Puta, isto é tudo merdas que consenam a jogar. Ai, é foda. Se estes gajos na Holanda eu também vou te ser macer. Deve ser uns malucos do caralho. Se o gajos deve explorar isto ao máximo. Mas tem a fama, não? Amor, olha as cenas. Ai, tem cenas muito bonitas aí para comprar. Ai, cara, desachar o mais que eu me vi. Não? Ai, tem uma piroca ali. Tem que ter cuidado. Tem só tal e uma piroca. Tem que ter cuidado com estas merdas que eles não podem misturar. Mas as ruas aqui, tudo é tudo muito bonito. Pá, curte-a. Foda-se. Isto é tipo parreiro. Mas diz que isto também não há assim tanto para ver. Olha, o que é que achaste de um brownie de erva? Está bem. Isto não adianta-lhes uma semana. É três dias. Exatamente. Marca? Ai, eu tenho um bocadinho. Vamos. A mim, também não bateu nada, sinceramente. Por isso, se não bateu, o que é que a gente vai fazer? Eu só vou, vou já dizer aqui. Eu não sei se isto vai sair algum dia ou não, este vídeo. Mas só vou se for a equipa toda. Aí eu, é. Pois é. Pois é. Tipo uma cena... Era muito engraçado. Eu só vou se for a equipa toda. Está bem. Duas noites, acho que era o suficiente. Duas noites. Fim de semanazinho. Está bem. Vamos tomar o meio vinho. Nada, nada. Por isso, vamos com um cofichal. É verdade. Agora estou a ouvir. Estou a pensar. Estou a pensar em todos. Eu dou para um caim de todos. Já rodei todos. Estou a jurar. Estou a jurar. Estou a dar para o sentimento. Estou a jurar. Estou a jurar. Isto ainda é do Brown de erva. Do? O Brown. Do Brown. O Brown. Do castanho. Do castanho de erva. L é maior. É o L é maior. Estou a adorar. É L, pá. Grande beijinho, L. O que é que sabe fazer o que? O que é que sabe fazer o que? Isto é genuínas de riso, pá. O Brown imbateu. Toma. Jesus, vem para assistir. Olha. Como é que faz isso? O Góbson ia ficar impressionadíssimo com merdas. O gajo está com o gajo da moca. Como é que tu travas? Tu sabes fumar mesmo. Está ruim. Estou ruim. Este está ruim. Sim. Estou ruim. Estou ruim. Começam que não tem. Ele vai ter uma reguizinha. Pão dar! Lá vai ele! Não, este não é o pão dar. Este é pão com manteiga. Ai, o diabo! Ai, a Dona Vina! Eu vou jantar isto aqui agora. Pois? Vou já a comer também. O cheiro está mesmo no apiedadeiro já. O cheiro está mesmo lá embaixo. Ai, a Puta! É que os olhos do Thiago Rouski! Ele está... Um bolo de areola. Um bolo de areola. Foi tudo fixe. Foi uma boa experiência. Apesar de todos já sabem, tenho a noção... As coisas que... Em Portugal é tudo legal, não é? Nós temos engraçado a experimentar a Herberto pela primeira vez. Por isso... Eu vim a todos os braços... Olha, gostei muito. Eu adorei, pá. Estavam felizes. Eu adorei, pá. E fiquei com uma inveja boa destes gajos, pá. Foda-se. Bom vídeo, Thiago. Parabéns, garoto. Parabéns. Não estás canto. Estão sempre cenas a acontecer. Curti. Ele teve que dar uma dinâmica porque isto é assim. Se houvesse aqueles momentos mais... Soube fazer a cena. Soube fazer a cena. Eu vou aparecer aqui cenas estranhas. Soube fazer a cena. Gostava de ver os cortes. Também eu. Adorava ter o ouvido excêntrico a cantar. Se é que ele cantou. Uhum. Devia estar agindo, pá. Olhem, pá. Bom vídeo. Quase 30 minutos aqui. Para o caralho todos. Não sei se tens alguma coisa para... Eu não tenho assim. Eu também não sou uma pessoa... Acho que irá uns três ou uns dois. Não, não. Os sete. Os sete. Os dois. Sim. Bom. Para o caralho. Acabou agora. Amigos foram puxar e mandaram uns cortes no Golf. PD. Youtubers. All speed drive. Ele está muito contente. Estou sentindo o Tiagoschi muito bem. Está muito bem. Cá para mim não é puxar. O Tiagoschi está a cabral ainda. Olha a cara do Tiagoschi. Olha a cara do Tiagoschi. Olha a cara do Tiagoschi. Está bem contente. E eu agarrando aquele papel. Parece que está no carrinho de jovem. Olha. Tiagoschi. 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 Eu nunca vi ninguém tão rápido a puxar o sino. Olha. Eu achei divertido este vídeo. Sim. Não estava à espera.